Música Ai ai Mário Flávio, aproveitando meu dia de folga, vim aqui no Monte Bom Jesus, né, acompanhar um pedacinho do treino ali do Central Esporte Clube, já que o Alex Maffi costumava vir aqui assistir os jogos do Central. Aproveitei também pra admirar essa paisagem de Caruaru, mas isso não é o que interessa, né, a gente tá aqui pra falar de Série A2 do Campeonato Pernambucano. Olha, Caruaru participa da elite do futebol pernambucano desde 1937. Rapaz, faz tempo, visto que lá pra cá, clubes tradicionais participaram, né, da elite do futebol pernambucano. Teve o Central, né, que foi rebaixado agora, 2021, o último campeonato. Também teve o Porto, rapaz, foi rebaixado lá em 2016, infelizmente não participa este ano desta Série A2 do Campeonato Pernambucano. E cabe ao Caruaru City. Será que o Caruaru City vai manter essa tradição de Caruaru na elite do futebol estadual? Rapaz, é uma obrigação, entanto, ou um dever. Ei, é pra cair o restante do cabelo. E hoje a gente vai conversar com o povo lá do Caruaru City pra falar exatamente sobre isso. Será que vão manter essa história de Caruaru na elite do futebol pernambucano? Bora simbora! A equipe foi uma das primeiras a se apresentar e começar toda essa preparação para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Aqui, a expectativa é a melhor possível para a estreia, diante do Pesqueira. Nesse exato momento, os jogadores estão aqui se divertindo, brincando, fazendo aquela resenha bem gostosa. Rapaz, a alegria aqui é número um para essa convivência harmoniosa entre jogadores e comissão técnica. A gente segue por aqui que, rapaz, gente tem com fé em Jesus, viu? São 29 jogadores fora da comissão técnica. Caruaru City se preparando, Série A2, tem o Pesqueira aí pela frente, viu? O treinador já está lá pronto, virado na bexiga lixa, querendo estrear com o pé direito. Lembrando que o Pesqueira é um clube tradicional que sempre esteve ali na Série A1 do Campeonato Pernambucano, mas desde que foi rebaixado, deu a bexiga. Acho que nem a cabeça de burro por ali, viu? Porque nunca mais subiu. Mas agora a gente bate um papo bem bacana com o Henrique, rapaz. Volante aqui do Caruaru City, que veio se destacando aí nesses jogos treinos, o qual a equipe do Caruaru City não teve 100% de aproveitamento, mas também não perdeu. Henrique, seja muito bem-vindo aqui a esse nosso especial sobre o futebol, sobre o Caruaru City. Henrique, revelado no Porto, jogou no Santos, conhece muito bem o Nordeste, e está aí mais um ano na Série A2 buscando esse tão sonhado acesso. É um prazer estar conversando com vocês. É verdade, eu joguei a Série A2 ano passado pelo Porto, não conseguimos o acesso. Ficamos a um ponto do acesso e espero esse ano fazer uma boa competição com o Caruaru City e conseguir esse tão sonhado acesso. E desde que foi fundado, o Caruaru City sempre investiu na base, e não ia fazer diferente nessa Série A2 do Campeonato Pernambucano. Comigo, Davi, ele mesmo. Não o Davi que você está pensando, Mário Flávio, você ouvinte que nos acompanha. É o Davi, 20 anos, lá do JCO, é o José Carlos de Oliveira, aqui em Caruaru, que é uma das crias da base do Caruaru City. Como é que você se sente agora, como profissional, vestindo a camisa do Caruaru City? Um clube que acreditou em você desde o início. Estou aqui desde 2018, na base, fiz Pernambucano Sub-17, logo após subi para o Sub-20 na liga lá do Vera Cruz. Fiz uma campanha boa e subi para jogar a Série A2 lá do Vera Cruz, onde fomos campeões victor. E aí foi ali que o professor Tiago foi aperfeiçoando o meu trabalho e tive a oportunidade de subir profissional no primeiro ano. A expectativa é a melhor possível. Se Deus quiser, vamos fazer uma estreia maravilhosa e conseguir o acesso. E todo bom clube tem que ter uma boa gestão, né? E não é diferente aqui na equipe do Caruaru City. O Evandro Marinho, que teve a ideia lá em 2015, 19 de julho, surgiu a equipe, ainda como Escola Furacão. E agora está aqui junto com o Caruaru City, buscando a elite do futebol estadual. Evandro, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cidade, esse nosso especial sobre o futebol da Série A2, sobre esse campeonato da Série A2. E como que foi todo o planejamento? De lá de 2015 até hoje. Desde quando começou no Fute 7, até o futebol profissional no Fute 11, vamos dizer assim. Boa tarde. Boa tarde. E é verdade, Lucas. Quem vê o Caruaru City, por ser a equipe mais nova na competição da Série A2, talvez não enxergue o que foi construído ao longo desses seis anos. Então, como você falou, a gente começou lá em 2015. Iniciamos um projeto inicial com a Escola de Futebol, em parceria com o Atlético Paranaense, no começo, em janeiro de 2015. E no mês de julho, a gente iniciou a marca Caruaru City. Como você bem falou, a gente iniciou ali reunindo alguns amigos, participando de competições de Fute 7. Mas a gente já tinha um projeto, uma ideia, numa área que hoje é nossa também, que é onde a gente tem o projeto para a construção do nosso centro de treinamento. E a gente já tinha um objetivo, de fato, de formar um clube de futebol profissional. Tanto que, no final de 2016, nós apresentamos para toda a imprensa, aqui no Cine Loja de Caruaru, um projeto que tinha o objetivo de, até 2015, o Caruaru City chegar no futebol profissional. E, de certa forma, a gente conseguiu. A gente se afiliou no dia 30 de dezembro de 2020, aos 45 do segundo tempo. Mas foi um processo que a gente veio trabalhando ao longo do tempo. A gente já vinha conversando com a federação desde 2019 também, tentando se afiliar. Mas a gente sabe que existe um custo elevado para isso. Mas o clube acabou conseguindo. Isso através de planejamento que o clube ia fazendo. Desde que a gente iniciou, a gente tentou também trazer um formato um pouco diferente do que vem sendo feito normalmente. Um clube no formato empresarial. Convidamos pessoas de diversas áreas diferentes, áreas jurídicas, comunicação, administração, marketing. Cada um com a sua expertise para poder a gente somar e construir esse projeto. Então, a gente acredita muito naquela frase que fala que a bola não entra por acaso. Então, a gente vai dar esse pontapé inicial agora no futebol profissional. Mas é o que a gente já vinha planejando há bastante tempo. E a gente espera agora transformar todo esse planejamento em resultado esportivo. E aqui tem todo tipo de jogador, viu? Tem aquele que está no elenco há um bom tempo, como o Henrique, né? Cria da base de Caruaru. Jogou na equipe do Porto. Foi revelado, inclusive, pela equipe do Porto. E está aqui no Caruaru City há um tempão. Tem o Davi, que veio da base. Jogador aí com uma expectativa muito alta em relação à estreia desse campeonato pernambucano. E também tem ele, viu? Grafite. Aquele que a torcida do Santa Cruz adora. Mas não é esse Grafite que você está pensando, não. É o Grafite que jogou no 7 de setembro, agora pouco, rapaz. Lá na Série A1 do Campeonato Pernambucano. Grafite, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cidade. Eu sei que quando a gente fala do Santa Cruz, você abre um sorriso, né? É enorme. E que você já jogou a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Já tem uma experiência maior. Como é que o Grafite, ele espera? Esse campeonato pernambucano da Série A2, já que é um ano de pandemia, um ano com bastante dificuldades e sem o torcedor dentro do estádio. Boa tarde a todos, né? A gente sabe que não está sendo fácil. Essa pandemia tem atrapalhado muito. Mas a gente tem trabalhado bem, tem trabalhado forte. Eu creio que a gente vai fazer um ótimo campeonato e conseguir o nosso objetivo, que é o acesso, né? A gente sabe das dificuldades, mas a gente tem trabalhado muito bem para isso. Agora não adianta nada ter um time e não ter um treinador. Inclusive um treinador que já está na equipe há bastante tempo. O Caroro City nasceu em 2015. Na época, escola furacão. Depois virou o Caroro City, mantém até hoje. E na estreia, né? Na Série A2 do Campeonato Pernambucano, tem acho que um dos funcionários mais velhos. Será que é o funcionário 0-1 dessa equipe? Rapaz, é o Tiago Marcolino, o professor, o treinador da equipe do Caroro City. Marcolino, expectativa enorme. O Pesqueira aí sendo uma equipe com bastante rodagem nesse futebol pernambucano. Inclusive já esteve na Série A1. E agora a estreia diante do Pesqueira. Como é que está a expectativa aí do Tiago Marcolino? Bom, primeiro mais uma vez agradecer ao amigo pelo espaço, né? A Rádio Cidade. Por estar sempre acompanhando e trazendo ao público tudo que diz respeito aí à nossa equipe, né? Ao nosso Caroro City. A expectativa, como eu falei anteriormente, né? Semana passada a gente teve a oportunidade de conversar. Ela é a melhor possível. A gente sabe muito bem que a equipe do Pesqueira, assim como as demais equipes que compõem o Grupo B, são equipes que têm uma experiência importante na competição, treinadores também que têm essa cancha, né? A qual nós também temos a oportunidade de já ter disputado uma primeira divisão pernambucano. Então nós estamos cientes da dificuldade, né? Que o jogo vai nos trazer, mas também confiança naquilo que podemos oferecer de dificuldade para o adversário. Perfeito. Então está aí o Tiago Marcolino, desenrolado, né? Conversando aqui com a gente. E a gente segue. A gente segue trazendo todas as emoções aí do Caruaru City. Estreia amanhã diante da equipe do Pesqueira. E, claro, você vai acompanhar tudo aqui na Rádio Cidade. É, Mário Flávio, o negócio está sério. Será que o Caruaru City vai representar a capital do forró na elite do futebol estadual ano que vem? A gente só sabe a partir de amanhã o jogo diante do Pesqueira. Primeiro jogo. Daí tem uma sequência. E encerra lá no Dia das Crianças contra o Ipiranga. Aí, ali sim, a gente vai saber como está essa equipe caruaruense. Beleza? Estou indo ali. Tchau. Fui embora.